Olha, Guarulhos, eu tô feliz porque a Márcia falou que vinha e veio, né Márcia? Você tá feliz? Eu fiquei assim, olha, muito feliz de estar aqui, sabe, assim, pra dar um abraço nessa pessoa que pra mim é muito especial. Eu vou até falar por quê. Eu sou guarulhense, fiz questão, meu filho, eu fui casada com uma pessoa que não é de Guarulhos, mas eu fiz questão de o meu filho nascer em Guarulhos e hoje, sabe, eu tô podendo participar com uma pessoa que inaltece tanto a minha cidade. Sabe que isso é a coisa mais maravilhosa, isso é tudo de bom. Isto é Guarulhos. E me dá licença. Obrigado. Verdade. Obrigado, Nelsinho. Eu é que tenho que agradecer. Eu como guarulhense e de uma família, sabe, de guarulhenses, sabe que nativos mesmo. Tá, e de repente tem uma pessoa, sabe que coloca Guarulhos lá em cima. Isso é tudo de bom. E eu fico muito feliz. Obrigado. Você me deixa eu todo evaidecido. Não, meu querido. Eu que tenho que te agradecer. Obrigado pelo que você tem feito por nós, guarulhenses. Muito, Nelsinho, muito obrigado. Uma guarulhense com um filho que fez questão de nascer em Guarulhos, na época, hospital Pio XII, tá, de uma família, sabe, que vem de, de, de humilde, mas que trabalhava, sabe, de fazer, de fazer tijolo. E olha, e com muito orgulho, meu pai foi guarulhense, todos os irmãos dos meus pais são guarulhenses. E olha, eu tenho o maior orgulho. E ainda bem que hoje existem pessoas que dão um valor realmente para Guarulhos. Obrigada. E olha, eu fico sem palavras. Obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais, meu querido.